Eu tiro a vida de tudo em que toco. Quando eu tinha cinco anos, uma bruxa me amaldiçoou. Quem era ela, de onde veio, e por que me amaldiçoou, são coisas que eu não me lembro. Ninguém amará você, e você não amará ninguém. Mas você terá uma vida miserável. Eu só me lembro do que ela disse. Minha mãe me abandonou e me deu essa mansão no meio da floresta. Desde então, não vejo minha família. Se eu pudesse quebrar essa maldição, poderia voltar para casa, para o meu lar. O que está fazendo, Sr. Duque? Alice! De novo não! Para com isso! Eu já não pedi mais de mil vezes para você não me assediar assim. É que o senhor fica sempre tão sem graça que dá vontade de te provocar ainda mais. Eu já não pedi mais de mil vezes para você não me assediar assim.